Eu vou abrir essa encomenda, essa encomenda veio para a mamãe. Vem essa encomenda para a mamãe? Deixa eu ver. Mamãe, olha aqui. Vamos abrir essa encomenda? Vamos. Aperta a pausa lá, meu amor, naquele vídeo, ó. Eita, vamos ter pizza para almoço? Não, eu vou lá para as coisas. Até ele veio pôs isso aqui. Quem foi? Ah, algum senhor que pôs isso aqui. Ela foi lá na cama. Papai, vamos lá que eu quero abrir essa encomenda. Calma, mamãe. Amanhã vai vir a encomenda do papai. Amanhã chega a minha encomenda? E esse pé aqui? É, foi o que eu fiz. Ah, essa encomenda vai ser devagar. Não, não, mamãe. Vem cá ajudar ela aqui a abrir a encomenda aqui, ou então? Ela já está abrindo lá, já está terminando. Já? Já. Tá comendo? Carina, eu gosto de abrir as coisas, né? Gosto de abrir os presentes, gosto de abrir em comendo. Por causa, eu também gosto, também, de abrir coisas. Quer ela? Te ajuda? Não, falta só quatro agora, né? Não, um, dois, três, quatro. Posso abrir mais rápido? Não, só falta um agora. E se pra colar essa encomenda precisam o que? Um ano é abrir. Já acabou. Acabou? Acabou? Posso abrir? Pode. Nossa Senhora. Não, peraí, tem nossas coisas. Nossa. Nossa. Cartinha. Quem fez essa boboleta, Carina? A mamãe e eu pintei. Ah, a mamãe fez o desenho da boboleta e você pintou ela? Sim, mãe. Muito bem. E esse aqui, também veio junto na encomenda? Eu até conheço essa encomenda. E o pé? Quem que fez o pé? E é o seu pé, né? Aqui lá. Botou o pé como molde e riscamos em cima. E a... Muito bom. Galera, chega no like aí, galera. Tá começando o vídeo aí, ó. Natália, por acaso, tá arrumando... Tô arrumando as coisas porque tava se bagunçado. E o frigorífico, como tá? Não, mas eu tenho comida do aniversário ainda. Você vai levar esse bolo? Pra amanhã? Pra casa do seu irmão? Ou não? Vai levar? Não, não. Ah. Tem bolo ainda, galera. Do aniversário de ontem da Natália. Mas tem pouquinho. Hoje ele tava bom, hein? Tem coxinha. Tem ainda brosqueta. Né, meu amor? Não. Tem bacon. Muito bom. Agora que você dá uma... Tem que dar uma lavada, né, amor? Tem que dar uma lavada, né? O que é isso? Isso não é aquele negócio de... Tipo, geladinho? Só compra pra congelar de frutas. Ah, é? Olha lá, deixa eu ver. Esse que eu não sei. Acho que eu nem amanhã uma vez trouxe pra Karina isso. Como ele botou aí no gelador e nunca nem comeu. Me esqueceu, né? É. No Brasil, eu gostava muito quando eu era criança, geladinho. Galera. Tá vendo, Karina? Nada de... De... Ah, isso. Nada de chocolate, tá? A Karina tá com diarreia, galera. Exagerou no Natal, né? Hoje vai comer sopinha. Macarrãozinho, pode, eu acho. E sopinha, né? Tipo uma canja, uma coisinha. É, uma batatinha, tipo uma canja. E isso é bom. Então vai, vambora? Botou o cinto aqui e partiu. Karina, vem tomar o remédio. Bora. Mamãe, taca de pau esse remédio aí. Botar no copo. Uau, mulher. Tô nesse copo aqui. Uau. E tu vai passar o ano novo sem poder beber refrigerante. Eu não vou te tomar a... Eu não vou te comer chocolate, não. É, mas a farmacêutica já falou assim. Tá tamando muita refrigerante, né? Ah, não falou de chocolate, né? Você vai diluir aqui, meu amor? Pega a serinha, mas dá um copinho. Não, um copinho ela bebe. Isso não deve ser ruim, né? Não sei. É um desse por dia que tem que dar? Sim. Já tem aqui, copo aqui, Karina? Não tem aqui. Não, né? Vai, eu fico com a colher. Pra que você vai ficar com a colher aí? Quantas e meia de água? Não sei. O mínimo possível, né? Pra beber longolada só. É sério, moleque? É sério, moleque doido? O cheiro é tão... O cheiro é o quê, moleque? O cheiro é bem. O cheiro é o quê? O cheiro é o que? O cheiro está encher o copo. Foi só meio. Tem que botar uma coisa. Ele é... Como é que fala? O cheiro é bem? Vamos ver. Hum! Eu acho que eu perdi o meu olfato. O cheiro é bem? Nossa senhora, é de princesa isso, né? Vai, segue. Cinco dias, Karina. Bebe. Não, bebe isso tudo uma vez na colada só. Vai encher de água. Não, não. A água é bom pra diarreia. Tem que tomar muita água. Ela tem gosto de água. Não tem gosto de água. Não tem gosto de nada, não? Isso é bom. Então vá. Então bebe tudo. E toma. É. Cagou, assou. Olha, já até comprou aqui que ela já está até com a toba assada. Tanto de arreia. De arreia é ruim, sabe? Esquenta o toba. Ela fala assim, mãe, eu vou fazer cocô. Quando eu saio daqui pra lá, ela já fez. Eu chego, olha, que tem cocô. Tu tá? Tá aqui. Bipantene. Tem gosto de água. Tem gosto de água? Muito bom. Tem que beber tudo. Isso é pra criança mesmo. Por isso tem gosto dela. É. Isso é pra crianças. Pra criança é igual a tu. Não arrisca a mão toda. Tá bom? Agora eu vou fazer comida. E eu vou tomar um cafezinho. Tipo uma canjinha, né? Tipo uma canjinha. Macarrãozinho purinho. Queijo macarrãozinho. Ou arroz. Eu vou fazer uma canjinha pra comer. Macarrão. Tomou tudo, moleque doido. Tem gosto de água. Tem gosto de água? Isso é bom. Tem gosto de água. Vamos ver o sabor de que que é. Sabor água. Eita. Por que ainda? Fornece sete estipules de bactérias que beneficia estabelecer a macroxofloral intestinal. Viu? Viu? Como é que é? É macrotrofial diaral. Mulher, que hora você vai começar a fazer o bolo? Hoje. Vai fazer bolo hoje? Natália vai fazer bolo hoje, galera. Porque amanhã cedo nós estamos de partida. Ah, você tem que fazer comida lá, né? É cedo mesmo. Cedo lá, nove horas, mais ou menos, oito lá. É. Nós vamos sair amanhã cedo. Hoje, não sei se vocês estão vendo o vídeo, já é dia 31. Mas, na verdade, nós estamos gravando esse vídeo ontem, né? Dia 30. Então, hoje, quando vocês estão assistindo esse vídeo, eu já estou na casa do irmão da Natália. Não é? Expliquei, expliquei. Você vai entender. Amanhã nós estamos indo pra casa do irmão da Natália. Pra não passar o ano novo com o ex e trazer a baba de volta, né, meu amor? A baba vai ficar aqui. Essa mulher tá mais velha agora, filho. A mulher é mais experiente agora, né? Experiência. Mais experiência de vida. Mais um ano aqui nessas lombas aqui, ó. Corintão. 41. Corintão. Eu estou nos 30, travei dos 30, não passo disso. Sempre, todo ano eu faço 30 anos. Esse ano eu vou fazer 18, velho. Nunca sabe. Eu vou comprar vela os 18 anos. No bolo. O meu bolo vai ser Dragon Ball ainda. Com o Goku, assim. Com o Goku. Eu vou botar vela os 18 anos. Sério, velho. Eu vou comprar vela. Eu vou fazer 18 anos. Entendeu? Tá bem. Tá bem? Tá bem. Ou tá bem? Galera, Karina não pode, mas eu posso. Ó, só sobrou 1980. E esse bolo tá uma delícia hoje, tá? O Antônio Natal não gostou muito na hora não, né? Olha, eu vou te falar a delícia. A delícia é o que a tu... É... Não fez ele fofo. Mas ele tá gostoso. Não, ele tá parecendo um Braui. Brau. Brau, Brau. Ele é tipo meio pegajoso. Eu não quero saber de brau. Mano, ele tá uma delícia, galera. É uma coisa. Eu acho, meu meu. Ele tá muito gostoso. Mas ele... É assim... Ele tá muito gostoso. É um problema dele é que ele tá muito duro. Eu gostei muito dele. Vem. Ainda bem que Karina não gosta de bolo mesmo. Manda, vamos comer. Eu preciso melhorar a tua biga. Ó. E ficou gostoso esse recheizinho de coco no meio, não ficou? Ficou. Eu molhei ele com guaraná. Eu vou comer a... Eu molhei com guaraná. E quem come mais sopa? Com sopa. Sopa bosta, né? Eu molhei ele com bolo guaraná. Com bolo guaraná. Galera, receita... Não tem receita não, mas no vídeo do aniversário da Natália aí eu fiz ele lá. Fim com vocês e eu postei os ingredientes que eu pus, tá? Se alguém quiser fazer, é só olhar o vídeo e dá pra fazer igual. Como é que tá o andamento desse bolo aí? Sai ou não sai? Eu tava aqui nervosa aqui que eu tentando bater o negócio no liquidificador, não conseguia. Isso é o que, o que? Ameixa. Se eu tivesse botado isso aí junto pra bater no liquidificador, eu tinha batido. Uma lata? Não precisa. Tem um pouco de leite condensado na geladeira. Aqui. Isso é leite condensado? Não. Achei que era. Isso é uma caneca, né? Só toma tudo. Saúde. Isso que é é ameixa com manteiga e leite condensado, galera. Que a Natália vai botar no meio daquele bolo, não é isso? Uhum. E depois a mousse de limão por cima, né? Sim. Vai ficar bom esse bolo, hein? E a Jô usou a máquina nova já, ó. A máquina nova é boa? Boa. É, amanhã a gente vai ganhar. A máquina nova que ela ganhou ontem, galera, no presente aniversário. Essa aqui, ó. É lâmina de titânio, enfim. Deixa eu provar. É isso. Eu não sei se eu vou gostar. Isso tem muita manteiga no meio. Tá bom. Por acaso tá gostoso. Mesmo tendo muita manteiga, tá gostoso. Porque tem leite condensado e ameixa. A ameixa é forte. E pouca manteiga. Eu vi um blocão de manteiga lá dentro. Os dois blocão de manteiga. Eu não gosto de muita manteiga nos bolos. Mas tá gostoso. Por acaso tá gostoso. Acho que não precisa mais. Mas deixa eu... Deixa aí que eu resolvo. Não, pra mousse tem que ser uma lata, tem que ser a medida certa. Mas eu não preciso muito mousse. Sim, mas não... Mas eu vou fazer como isso aqui, então? Metade de... Mas aqui não tem meia lata. De medida. É? Pouquinha mousse? Precisa? Eu não preciso muito. Eu só põe um bolo. Tá bom. Então põe só meia lata de cada. Na mousse de limão é uma lata de rite condensado, uma caixinha de creme de leite e meio limão. Não, meia xícara de limão, assim. Sumo de limão. Suco de limão. Então nós põe metade da metade. Nós põe metade. Nossa, que talento da mulher pra cortar o bolo. Nós vamos dar uma confeitaria, né? No vídeo de ontem eu fiz bolo. Hoje a gente tá fazendo mais bolo no vídeo de hoje, né? Nós pode montar uma confeitaria. Mostra o desenho que papai fez. A Karina tem uma biblioteca. Aí o desenho que eu fiz, galera. Temos uma biblioteca aqui, ó. Essa aqui é a biblioteca da Karina. Você pode sentar aqui assim. Aí você escolhe aqui um livro pra você ler. É isso, Karina? Não, não sei. Você pode escolher pra você fazer um trabalho, entendeu? Essa bobolinha. Se tiver mais folha em bolsa, você pega o que tá aí. Sim. Que tem preta. Sim. Mas a biblioteca também tem que ler livros pra ler, né? Se eu quiser ler só. Né? Uhum. Então é isso. Hum. Que top. Olha isso, galera. Isso é mousse de limão. Ela tá passando em volta. O bolo. Olha o bolo. Olha o bolo. Olha lá o bolo. Ah. Gostoso. Quer o quê? Quer fruta? Qual é a minha banana? Essa banana é boa. É verde. Uma banana meio verde. Assim que é bom pra travar a bosta. Para. Não trava não. E do lado? Você passa também, Natália? Não. Não tem. Uai, mas você falou que só meia dava. Eu queria fazer uma lata inteira. Você falou. Ah, vamos aproveitar essa lata. Você falou que não gastava uma lata inteira? Eu não gastava uma lata, mas... Mas assim fica bom também. Tem muito doce nele, né? Esse bolo é gostoso, galera. Com ameixa e mousse de limão, né? Uhum. Bem top. Se vocês quiserem a receita, uma hora aí, Natália. Nós fazemos a receita dele completa pra vocês. Não é, Natália? Sim. Natália já até passou pras amigas dela da fábrica tudo. Para falar isso. Ah, não. Foi a amiga da Natália que faz lá. E a Natália que também quis comer e pesquisou na net como é que faz. Essa amiga da Natália viu o vídeo agora. Para falar essas coisas. Eu não fiz nada. Mas você disse que uma amiga, uma colega sua da fábrica leva o bolo, né? De limão. É muito gostoso. Aí você gosta e a Natália foi e pesquisou na net como é que faz. Eu já fiz. Lembra? Eu lembro, lembro. Eu já fazia esse bolo. Só que fez uma vez só. E depois ficou muito tempo. A gente deu aquela pesquisadinha na net pra relembrar, né, galera? Básica, né? Ele é bom, já é bom esse bolo. É de sério, né? Tô fechando o ano bem gordinho. 2021. Ficou marcado na lembrança. Galera, brincadeiras à parte, mano. Olha, feliz ano novo pra vocês, galera. Tudo de bom, tá bem? Eu sei que vocês estão assistindo esse vídeo hoje, já no dia 31. Então, tudo de bom pra vocês. Né, meu amor? Dá uma feliz ano novo aí pra galera, hein? Feliz ano novo, hein, galera? Você não tá com o negócio no cabelo, né? Ela tá com o negócio no cabelo. Ela tá arrumando já as coisas tudo pra gente amanhã já viajar. Porque amanhã nós vamos pra casa do irmão da Natália. E, na verdade... Pronto, vocês já entenderam, né? Esse vídeo foi gravado ontem. E amanhã, no caso, é hoje que vocês estão assistindo. Nós estamos indo pra casa do irmão da Natália. Estão levando essas coisas pra ele. E também vão pra nós também, né? Algumas coisinhas lá, entendeu? Tem a maçã ali. Essa maçã veio da Ucrânia. Acabava, trouxe pro irmão da Natália e tá levando lá pra ele. Que ele esqueceu aqui. E vamos levar o bolo também, né? Que já tá pronto, né, meu amor? Deixa eu ver o bolo. O bolo tá fechado já. O bolo já tá aqui fechadinho. Nós vamos levar pra gente comer amanhã na virada do ano. E é isso, né? Então, galera, ó, mais uma vez, feliz ano novo. Tudo de bom pra vocês. Que 2022 a gente possa, todo mundo ficar magrinho. Porque esse ano todo mundo tá gordo, entendeu? Você que tá assistindo também tá gordo, eu sei. Não me engana. Não me engana, dona Maria. Não me engana, dona Maria, porque tá todo mundo gordo nessa parada. Todo mundo no mesmo barco, entendeu? Nós estamos todos juntos no mesmo barco aqui. Mas o ano que vem chega das aveias entupidas. Chega dos infartos. Chega das gorduras. Nós vamos ficar todo mundo bem. Saudando, não parar de comer doce, né? Mas ainda vamos aproveitar esse ano. Ainda vou pegar um chocolatezinho aqui. Não, o chocolate daqui não. É de novo. Galera, brincadeiras da parte. Feliz ano novo. Vocês já levantaram um champanhe pra nós estourar lá na praia. Lá vendo os fogos. Cabou! Amanhã vocês vão ver o vídeo dos fogos lá. Como é que foi a nossa passagem de ano. Não é não, minha? É, homem. E amanhã já vai estar todo mundo. Já vai estar a barba, o irmão do Natal e tal. Só não vai estar minha mãe de Nassim, porque eles vão estar aqui, né? Eles passam na igreja, né? Mas eles sempre vão pra igreja, né? Eu não sei, é, é porque eles sempre vão pra igreja, né? Porque faz, não sei se anos vai poder ir na igreja, né? Não sei. Se fizer teste, eu acho que pode, não sei. Mas é isso, galera. Entendeu? Então, feliz ano novo. Karina, tá tudo bem? Não tá, assim, nada de graça. Só diarreia mesmo. Isso é normal. Já melhorou pra casa um pouco, não foi? Ela já deu um cagão ali, já deu um cagão mais durinho, tá ligado? Né? Né? Já deu aquele cagãozinho mais durinho. E pronto. Mas ela já não comeu mais bobeira hoje também. É, eu ainda comia à vontade muita bobeira. É amanhã também? Amanhã também, né? Não, amanhã também só. Amanhã também por nós, que vai ser 31, né? Porque a partir do dia primeiro, filho, eu não quero falar nada. Eu não quero falar, eu não quero falar, não. Porque quando fala, não dá certo. Mas, eu ano que vem vou ser um novo homem. Entendeu? Novas metas. Novo homem? Eu não quero o novo. Eu quero esse mesmo. Ah, e sim, tá vendo? Eu gosto do gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Gordinho. Ai, Carlos. Tchau, galera. Fico com essa imagem triste. Tchauzinho, galera. De sério. E muito obrigado, galera. Todo mundo que esteve aí esse ano com nós. Agora, falando sério mesmo, muito obrigado. Todo mundo que apoia. Todo mundo que deixa like. Todo mundo também que não deixa like. Pensa que a gente ganha dinheiro com like. E a gente ganha, sim, dinheiro com like também. Mas, muito obrigado também a todo mundo. Que nem é que não é que nada. Mas, muito obrigado a todo mundo. É sério. De coração mesmo, ó. Beijão. Tamo junto, hein. E pra vocês também, Heita. Tamo junto também. O ano que vem eu quero vocês aqui também. Me xingando de novo. Tá bem? Não pensa que o ano que vem eu não quero vocês. Eu quero vocês aqui também. Né não, mulher? Eu gosto de vocês também. Vocês também são importantes pro canal. Todo mundo é importante pro canal. Carina. Você tá no telefone, filha? Ela tá armando mala. Ela tá no telefone. Manda beijo pra galera e feliz ano novo, é isso? Bem. Manda feliz ano novo. Carina, é melhor. Exatamente. Carina, é poucas palavras. Ela tá resolvendo coisas da vida dela lá. Ela tá falando com a professora dela. Ah, com a professora dela? Conta que você tá cagando pra tudo quanto é lado. Não, tô brincadeiras à parte. Manda beijo pra galera e tchau. Tchau, galera. Beijou.